salve salve rapaziada aqui é o japa e sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa vez trazendo um vídeo aí do folder pra vocês beleza eu acho que o pessoal tá meio zoado aqui mas é porque eu deixei desabilitada animação das pessoas enfim deixar um salve por gesori bruninho 2015 que os guio leandro vê café dark lord 4886 londark é extrax louco é não sei como é tab x1 mmc dark lua bom galera que eu falei lá no grupo do discórdia do whatsapp também não salto que chegou agora também enfim vou mostrar os do folder se você tem member que inspira depois do dia 11 de novembro você vai ganhar o folder tranquilamente se você quer colocar membro nesse mês agora a partir de hoje se você colocar membro você ganha o folder também beleza bom então explicado pra você só funciona com o membro não funciona com aces ok então bora lá ó se você ganhou a sua bad lá no seu char page você pode vir aqui seu boca flor clicar aqui em bedes certo e hora bedes aqui vai ter o tendo 10 mas tem aqui ó tudo é esse primeiro vai clicar em shopping aqui e aqui vai aparecer todas as 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 stars words beleza que chegaram nesse ano aí ó então temos aqui ó abisso flame está o star sword pode dar uma olhada bem bonita né que ela só está fazendo jus ao set que vieram é nesse ano então é clássico gótico star sword bonita bonito também quando eu word star sword essa aqui vai ficou muito bonito que ficou me lembrou bastante a a primeira star sword que teve cara enfim aqui tem a gótico star sword para o clássico star sword aí que tem a sentinel que é da classe tá aqui tem a katana beleza bem bonita e ela que é da color custom tá se não me engano é da color custom mas não sei se vai chegar depois não sei porque as tem algumas algumas que vão chegar em dragon word word que vai chegar mais tarde ali na disse mas eu não sei se já é essa aqui ou vai chegar depois sei lá não entendi direito enfim tem star sword of nougat aqui beleza muito bonito também certo underworld star sword e tem a dual que é o dual flames star swords caraca fica mó é uma doideira velho porque fica as duas a abissão ea ea para o clássico né aqui tem a sentinel tá que é uma classe aqui para todos os as pessoas que que tem um folder certo tem um vídeo que eu falo aqui que eu quero ano passado que eu falo dessa classe vocês quiserem ver deixar um card aqui em cima deixar um salve aí para o novo a 16 e outra coisa que eu falo para vocês e tem pessoal que tá com problema de invadir para chegar lá em dragon word só que eu vou estar olhando uma olhada desse primeiro para depois falar para vocês certinho tá mas o joy para quem não sabe é barra join dragon word tá esse aqui é o joy que tem todas as stars words que já teve no jogo beleza bom também um dc de leve mas enfim aqui é o john dragon word certo então é o pessoal que tiver o folder pode estar acessando esse mapa esse mapa que tem diversos locais para você tá formando outros itens aqui tá tem quest aos aí eu já mostrei outro vídeo quiser o carro está em cima se você olhar mas aqui tem as quest tá para vocês bloquearem várias coisas bloquear nos mapas aí tá e aqui tem o shopping está tem um shopping de merge que todo ano é a mesma coisa é o merge fixo aqui né então você pode pegar esses itens aqui tá esses itens aqui que o pessoal gosta bastante tá cláudio cláudio rider essa voz vai com esse set também gosta da hora enfim tem aqui alguns itens né vocês podem estar pegando aí de graça só vocês também formarem que tem no no enfim no mapa né aqui tem todos os outros que já tiveram tá alguns dos itens tá então o do décimo primeiro também vai chegar mas a chegar mais tarde coisa faço vídeo pra você está enfim é isso bom basicamente vídeo é esse tá espero que vocês tenham gostado muito obrigado todos que participaram no vídeo o folder se você tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários que vou restar na sua dúvida se você não sabe como colocar um mês de member tem um vídeo que eu também fiz que a respeito de como você pode colocar um mês de member que é no portal beryon eu vou deixar esse card também aqui em cima ou na descrição do vídeo tá qualquer coisa acesse lá para vocês tirarem suas dúvidas beleza lembrando que lá você tem que clicar sua conta da qw com sua conta do portal beryon não são a mesma coisa ok então espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a mostrar pelo menos um pouco dos itens certo até uma próxima muito obrigado pela sua audiência valeu falou E aí E aí Obrigado.